Vamos lá! Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu tô querendo começar a readubar minhas orquilhas, né? Que já deu tempo. Já fiz várias tronchinhas aqui, ó, de adubo para colocar nos soquinhos. Preciso de mais de 200, 300, sei lá quantas eu tenho aí. Mas eu tô fazendo aos poucos. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo, não vou dizer que eu faço, meu amigo, como eu preparo ele pra poder jogar nas minhas orquilhas de vaso e até pra fazer as tronchinhas. O que que eu faço? Já tem aí no canal, vocês podem lá em dicas de curtir que vocês vão ver como é que eu faço meu adubo, né? Que é a base de torta de mamona, farinha de osso, pó da casca de ovo, é... casca de arroz carbonizado, cinza de fogueira. É o adubo Bokashi caseiro. E o que me dá esse resultado aqui? Não uso outra coisa não, gente. Já usei, já usei, há muitos anos atrás, já usei um monte de adubo aí. Eu não vi evolução. Quando eu comecei, eu comecei comprando o Bokashi. Depois eu aprendi, no decorrer desses mais de 20 anos que eu tenho de cultivo, eu aprendi como fazer o meu e ter um resultado excelente. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, como eu preparo ele, deixo ele... Eu poderia jogá-lo assim, já seco assim? Poderia, ó. Só que o que acontece? Conforme, dependendo da rega, ele vai escorrer tudo. Então o que que eu faço? Eu pego um bom punhado dele aqui, um bom punhado dele aqui. Faço até mais, tá gente? Eu faço um bacião. Mas eu vou mostrar como é que eu faço aqui, como se fosse um bacião. Eu pego um punhado dele e aqui, ó, isso aqui é água. Água pura de torneira. Eu coloquei aqui meu aparadorzinho que eu tô restaurando com uma cliente. Passei cera, tô deixando secar, pra depois lustrar. Porque isso aqui não me traz renda. O que me traz renda é o meu suor do meu trabalho. Eu venho aqui porque eu gosto de ajudar vocês. Eu gosto de passar orientações. Eu não quero ver ninguém aí com dificuldades e tendo problemas com as suas plantas. E eu vou falar alguma coisinha que eu ouvi aí de um canal gigantesco que tratou vocês... Pra quem reparou, tratou vocês como cachorro, como nada. Nada, pelo jeito que falou. E se contradiz, ele se contradizeu totalmente de novo. E é a minha obrigação defender vocês e vim aqui mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar primeiro como é que eu faço a minha farofinha pra poder colocar o meu adubo. Pra que eu não perca ele com o vento, com a rega, descer tudo de uma vez. Então eu vou jogando água aqui aos poucos e vou fazendo uma farofa úmida. Tá? Vou deixando ele úmido. Não empapado. Úmido. É uma... A gente chama de farofa úmida. Ó. Ele já tá ficando ó. Tá vendo? Já vai ficando úmido. Vou jogando um pouquinho mais de água. E vou fazendo a minha farofinha úmida. Aí vão falar, mas pra que é isso, Wilson? Eu falei, eu vou explicar pra vocês. Que o que que acontece? Sempre que vocês forem adubar as suas plantas, é um conselho meu, tá? Vocês primeiro reguem todas as suas orquídeas. No dia da rega. Vocês regam todas as orquídeas que estejam secas, nem úmidas. Tá úmida, não molha. Mas estando secas, vocês encharcam a planta pra até chegar o novo dia de rega. Aí o que que acontece? Vocês, antes de adubar, vocês vão molhar as suas plantas. Aí vocês vão fazer aqui, ó. Ó, se vocês repararem, ele fica uma, ele fica tipo uma massinha. Uma massinha úmida, ó. Ó. Tá vendo? Não é a mesma coisa que o pó. Ó o pó. Tá vendo? Ele fica uma massinha úmida. E vocês vão colocar um dedo, dois dedos longe da planta. Ao redor. Não precisa exagerar. Quem quiser jogar em cima, joga. Problema, não é o problema de queimar. É o problema que aquele, aquela montanhinha de adubo que ficar sobre a planta, vai mofar. É tendência do adubo orgânico mofar. E aquele mofo pode vir a provocar um fungo na sua planta. Então eu sugiro que jogue ao redor. Quando vocês pegarem aquele, o próprio material do substrato vai puxando ele internamente. Para dentro, para o meio, para os lados. Vai esparramando. Deu para entender? Mas quem gosta de jogar em cima, é responsabilidade da pessoa. Eu estou dizendo para não fazer. Mas quem quiser fazer, ah não, eu vou fazer porque eu faço assim e sempre deu certo. Legal, boa sorte. Tá ok? Mas lembre que todo adubo orgânico, seja este, seja o bocache comprado, ou seja o rinitsu, tá? Adubo orgânico. Quando você coloca ele na planta, no substrato, ele mofa, ele cria um mofo. Aquilo ali não é problema. Ele está, digamos assim, ele está fermentando e criando aquele mofo, onde ele vai, daquele mofo é que ele vai começar a soltar realmente os nutrientes, tá? Não é só colocar e regar e já falar, minha planta já está recebendo, não. Às vezes demora alguns dias, às vezes até um mês. Tá ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma farofa úmida. Vou mostrar aí depois que estiver prontinha para vocês terem uma noção do que eu estou tentando mostrar para vocês. É obrigado a fazer isso? Não. Vocês podem pegar direto o adubo e jogar lá no cantinho da planta, entendeu? Mas eu faço isso a nível de não perder tanto. Por quê? Como eu reguei a minha planta, eu reguei. Vamos dizer, eu reguei esse daí em pau. Está tudo molhado, né? Depois que eu fiz a rega no orquidário todo, está tudo molhado. Eu não vou regar novamente, correto? Então, eu vou colocar uma bolinha úmida no cantinho do deifal aqui, ó. Ó. Próximo à planta, mas não em cima da planta. Ok? Um dedo a dois longe da planta. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Ó. Eu coloquei ele aqui, ó. 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 Não está em cima da planta. Está aqui do lado. Correto? Lembrando o quê? O meu substrato está molhado porque eu efetuei a rega. O meu adubo está úmido, tipo farofa, porque eu molhei ele antes. Eu me desci. Fiz uma farofinha dele. Não vou regar novamente. Aquele adubo vai secar e vai, tipo, vamos dizer assim, vai empedrar um pouquinho. Vai ficar duro. Quando vocês forem regar novamente, aquela pedrinha vai começar a se dissolver. E não vai descer de uma vez como se fosse o pó. A água bate e já leva tudo para baixo. Entendeu? Aí ele vai ficar um torrãozinho aonde, aos poucos, ele vai soltando o nutriente dele. Ele vai mofar e depois ele vai soltar os nutrientes dele. Se eu bater uma água aqui, pode ser que eu jogue 70% do meu adubo escorrendo por baixo e jogando fora. Se eu fizer isso, eu estou economizando e tendo a durabilidade que o adubo orgânico precisa. Que é, a cada 3, 4 meses, você readuba. Depois que você adubou aqui, é só rega. Rega e acertar a luminosidade. Você não precisa mais se preocupar com o adubo. É o que eu faço aqui. Eu não fico me torturando. Tipo, ah, eu tenho que colocar o adubo 20, 20, 20. Depois 9, 45, 15. Tudo besteira. Para mim, só o 20, 20, 20 já é o certo. Não preciso ficar queimando dinheiro com adubo de floração, adubo de enraizamento. É besteira. Olha, só o 20, 20, 20 já tem todos 20 de nitrogênio, 20 de fósforo e 20 de potássio. A planta vai se incumbir de absorver o que ela realmente quer. Se ela quer 20 de nitrogênio, ela vai beber os 20 de nitrogênio. Se ela quer só 5 de fósforo, ela só vai beber 5. Não adianta vocês ficarem entupindo, ó. É que nem a gente. Você não come além do que você quer. Você não come o que você não quer. A planta é a mesma coisa, gente. Ela é um ser vivo. Tá ok? Então, eu fiz uma minha farofinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Para vocês verem mais ou menos como é que fica. Ó, a minha farofinha tá aqui, ó. Ó, ó. Tá úmido, ó. Se eu pegar, eu faço torrõezinhos, ó. Ó, torrõezinhos, ó. Tá úmido só. Não tá encharcado. Tá úmido. Já é o suficiente para esse adubo virar uma bolotinha ali. Eu amasso ele no cantinho ali. E fica aquela camadinha de adubo. Conforme seca, ele endurece. Conforme eu rego, ele umidece e vai depositando o seu nutriente para dentro do substrato e abastecendo a planta. Eu faço isso com as trouxinhas também, ó. Eu tenho aqui um negocinho aqui, ó. É isso aqui. Parece aqueles forros de vestido. Eu não sei o lado desse treco não, gente. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tem de várias cores, né? Parece um forro de vestido. Tá vendo? Ó. Ele também pode usar a meia de mulher, né? Aí eu corto pequenos quadradinhos assim. Ó, pequeninos assim, ó. Ó. Coloco em cima da mesinha. Vem o pontão rãozinho úmido desse aqui, ó. Jogo no meio. Ok? Isso aqui é para os toquinhos, tá? Quem quiser também fazer para jogar no canto da orquídea, pode. Não tem problema do vaso. Joga ali, ó. Uma trouxinha ali e acabou. É a mesma coisa aqui. Eu já deposito direto, né? E aqui eu pego um araminho meu, molinho, flexível. Eu aperto bem, porque conforme molha ele vai soltando. Então eu aperto bem essa trouxinha. Dou uma volta aqui, ó. Bem apertada. Puxa e aperto. Puxa e aperto. Consegui quebrar até o arame. Não tem problema. Dou mais uma voltinha aqui. E aperto bem. Ó. Tá apertada a minha trouxinha. Tem que apertar bem. Fazer tipo uma peteca, sabe? Ó. Prontinho, ó. Mais uma trouxinha. Vai para o meu potinho. Depois eu vou lá, vou pegando meus toquinhos. E aos poucos vou substituindo os que já estão lá há mais de quatro meses. Então é assim que eu faço. Depois eu vou fazer um bacião dessa paçoca aqui. Eu vou catar. Hoje é uma sexta-feira. Eu estou adiantando meus vídeos. Meus vídeos estão... Esse vídeo vai ser postado quase que daqui a uns 20 dias. Porque eu estou antecipando meus vídeos. Estou adiantando meus vídeos. Fazendo vários vídeos. Me deixando programado. Para que eu fique fora em abril. Eu vou enviar um serviço fora. Vou ter que ficar uns 15, 20 dias fora. Necessidade. Então eu vou já deixando. Para não deixar você desabastecido. Porque ao contrário do que eu ouvi. Eu me preocupo sim com as condições e os problemas que vocês estão tendo com suas orquilhas. Podem contar comigo. Para o que precisar em matéria de orquidofilia. Façam a pergunta. Se confiam. Eu vou tentar dar a melhor resposta. Não vou fazer como um canal que arrasta quase meio milhão de pessoas. Virou e falou assim. Eu não estou aqui para resolver o problema da planta de ninguém. Então ele está ali para quê? Se ele se propôs a ensinar orquidofilia. A orientar as pessoas. As pessoas não podem ter dúvidas. As pessoas não podem ter problemas. Outra coisa. Canela em pó. Não é adubo. Desafio. Desafio. Alguém provar que canela em pó é adubo para a orquídea. Não vem com essa de pesquizinha no Google. Para dizer que isso aqui é um condimento. E condimento é adubo. Se você ficar aplicando canela direto na raiz das suas orquídeas. No substrato das suas orquídeas. Você vai queimar as raízes. Ela é secante. Ela é cicatrizante. Ela também trabalha com bactericida e fungicida. Mas sem efeito nos fungos e bactérias que tem na orquídea. Porque são muito fortes. Isso aqui é muito fraco para ser usado como bactericida e fungicida. Ele pode ser um preventivo. Você colocar um pouquinho. Não fazer que nem fizeram lá. Quase meio quilo em cima de uma planta. Aí manda fazer pesquisinha no Google. Então eu vou falar para vocês a pesquisa que vocês devem fazer no Google. Pesquisem assim. Canela em pó. Queima ou não raízes de orquídeas. Vai estar escrito lá. A canela tem grandes nutrientes. Mas pode vir a provocar grandes prejuízos nas suas plantas. Queimar raízes. Porque ela é usada, gente. Quando a gente faz um corte em uma planta. Quando você fez um machucadinho em uma planta. Você joga a canela ali. Para que ela seque aquela umidade que vai sair de dentro da planta. E não deixe que nada entre. Ela fecha a porta. Assim como você pode usar a pasta de dente. Como você pode usar o esmalte de unha. O latex de pintar a parede. Tudo isso serve como vedação e cicatrizante. Mas isto não é adubo para orquídeas. O rapazinho lá. Dá uma vontade de falar que é burro. Mas é burro. E trata burro. Pelo jeito que tratou. Sabe o que eu ouvi esse cidadãozinho falar? Aquele que me aborrecer nos comentários. Eu deleto e bloqueio. Então quer dizer. Se você tiver uma dúvida. E me fizer uma pergunta. E eu não souber responder. Ou contradizer o que eu falei. Eu vou te bloquear. Eu vou te deletar. É um desrespeito para quem é seguidor daquele canal. Não. Por isso. Aqui é diferente, gente. Aqui a conversa é mais embaixo. Precisou? Está tendo dúvida? Deixa no comentário. Eu vou responder. E se eu não conseguir fazer a resposta no escrito. Eu venho e faço um vídeo e mostro para vocês. Sabe por que a pessoa fala daquele jeito? Porque o interesse dela é só financeiro. Querem que contratem a assessoria dele. Sabe nada. Vai assessorar vocês no que? Mandar vocês colocarem planta com fungo no alto do orquidário de vocês? Falar que não usa adubo? E se contradiz no próprio vídeo mostrando um tubo de Ciacrop quase no fim de 5 litros. Um saco de 2 litros de rutex. Atrás dele uns 5 a 6 potes de adubo. E diz que não usa adubo? Realmente ele não usa adubo. Porque se ele só põe Ciacrop. E rutex ele dá hormônio para a planta dele. Porque esses dois são enraizadores potentes. Mas quando usado em demasia se tornam hormônios. Faz você se enganar com o vigor da sua planta. Então eu estou sendo muito sincero aqui. Tá ok? Eu desafio. A provar para mim que isso aqui é adubo. E não usem como falou lá. Pelo amor de Deus gente. Usem para cicatrizar o machucadinho na sua planta. Um corte. Mas não fiquem. Tipo nem que seja depois de 2, 3 meses. Se ficar jogando aquela tonelada. Porque é muito fácil mostrar. E depois que acabar o vídeo ir lá lavar a orquídea. Já enganei os trouxas mesmo. Já consigo ir lá 10 mil, 20 mil, 50 mil visualizações. Então contem comigo para defender vocês. E cuidado. Cuidado. Quando falarem em alguma coisa. Porque pode ser que eu caia de paraquedas no vídeo. E veja. E venha aqui. E prove que é mentira. Para quem foi fazer a pesquisinha dele assim. Qual o conceito de adubo? Vai falar que condimento também é adubo. É lógico que condimento também é adubo. Se eu pegar salsinha, cebolinha, pimentão, pimenta. E jogar tudo dentro de um tamborim. Aquilo apodrecer. Vai virar matéria orgânica que vai se tornar adubo. A mesma coisa com condimento. Canela, pimenta do reino. O que for. Só que não é para orquídea. Aquilo é para o material de terra. Onde existem fungos e micro-organismos que decompõem aquilo. No substrato que a gente usa na orquídea. Não existe esse tipo de fungos e micro-organismos. Senão as plantas morreriam todas. Senão as orquídeas seriam plantadas em terra. Me desculpem. Mas eu sou muito franco e aberto. E quem achar que eu sou nervoso, que eu sou revoltado. Não. Se ponha no lugar de alguém que cultiva isso realmente. Não ponha um coitado para ficar lá plantando para ele e dizer que ele trabalhou para caramba. Só isso que eu tenho para dizer. Está ok? Gente. Adubo úmido. Vocês fazem a bolotinha. E colocam no cantinho do vaso de vocês. Ou fazem trouxinhas para amarrar em toquinhos. E até mesmo pode fazer a trouxinha e colocar no cantinho do seu vasinho. Que não vai dar diferença nenhuma. Quando você regar, essa trouxinha vai escorrer e vai alimentar a sua plantinha. Está ok? É isso aí, gente. Desculpem o desabafo. Mas não é desabafo, não. É falar a verdade mesmo. É desmascarar a mentira. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Quem gosta de mim, já sei que vai me dar um like. Quem gosta de mim, eu sei que vai fazer um comentário. Quem não gosta, porque eu não sou obrigado também a que todo mundo goste, né? Vou fazer o quê? Às vezes gostam do mentiroso. Gosta do que fica babando o ovo para outro orquidário, porque não tem nem noção do que falar. Então se utiliza e ainda joga a culpa no outro. Vocês viram lá, jogou tal. Não sou eu, não sou eu que estou falando. É um cara que tem mais de não sei quantos anos. Só cultiva dois, três tipinhos de orquídea. E aí? Faz isso com as tuas. E boa sorte. Ok? Está dado aqui o meu recado. Fiquem com Deus. Eu só queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês que eu estou preparando aqui um montão de trouxinhas para trocar nos meus dois. E depois vou adubar minhas plantinhas. O adubo, gente. Se alguém ficar em dúvida no adubo, lá na playlist Dica de Cultivo, eu posso até colocar ele em truques e macetes de um velho orquidófano. Como eu preparo o meu adubo orgânico caseiro e que eu tenho esses resultados aqui. Ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, gente. Fiquem com Deus.